E agora a gente vai te mostrar uma curiosidade que a repórter Mônica Silveira, do Recife, foi descobrir bem longe de casa, lá na Nova Zelândia. A Nova Zelândia é formada por duas grandes ilhas e outras pequenas. Estamos na Ilha Sul. O nome da cidade é Dunedin. A maior parte da cidade é plana, mas aqui, quando tem ladeira, tem. Essa rua ficou conhecida como a mais inclinada do mundo. É a Baldwin. Subi é uma experiência, via para os valentes. Mas lá em Olinda, que também tem muita ladeira, o pessoal desenvolveu algumas técnicas para se cansar menos. Por exemplo, um zig-zagzinho. Assim a gente sobe mais fácil. Tem até outra, ó. A gente sobe de costas, para usar outros músculos das pernas. Agora, a Baldwin é uma rua residencial, viu? Muita gente mora por aqui. Os moradores da cidade pensam duas vezes antes de visitar um amigo por aqui, o Dera. Mas muito atleta corajoso aproveita a inclinação para garantir um treino forte. Ela tem somente 350 metros de extensão. Mas acontece que a cada 2 metros e 86 centímetros que a pessoa percorre, a rua fica mais alta, 1 metro. De acordo com o livro dos recordes, é a rua mais inclinada do mundo. A rua não tem saída. Veículo pesado é proibido. Olha como ficam as casas. Turista pode passear à vontade. Ivan e Marie-Claire são franceses. Eles dizem que tomaram um café da manhã reforçado para enfrentar a rua. Falam que só viram algo parecido em São Francisco, na Califórnia. Mas aqui é ainda pior. Na França, não tem ruas assim. É tudo plano. A inclinação é de quase 20 graus. Isso é tanto que a superfície teve que ser feita de concreto. Se fosse de asfalto, correria o risco de derreter e descer ladeira abaixo num dia muito quente. Imagine em Pernambuco com esse calor eterno. Não daria certo mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí